Se eu vim parar na televisão, se eu escolhi fazer faculdade de jornalismo, foi inspirado no Gugu. Quando eu tinha 10 anos de idade, meu tio tinha uma câmera VHS. Era uma câmera antiga, mas eu falei, tio, filma um pouco do meu programa de rádio, que eu preciso mandar para o Gugu. Eu queria conhecer o Gugu pessoalmente, com 10 anos eu queria participar do programa do Gugu. O meu tio então realizou esse desejo, a fita cassete, na verdade era a fita VHS. A gente mandou para o SBT e o Gugu assistiu. Mas eu acabei não tendo retorno naquele momento, mas eu soube que essa fita foi parar nas mãos dele e o Homero Salles, que era o diretor dele na época, acabou indo para a Rede Manchete e por causa dessa fita que o Gugu entregou para ele, ele me deu essa oportunidade. Então vários pontos da minha vida se cruzam com o Gugu. Eu tive essa sorte, muito embora ele tenha me conhecido desde criança, eu fui conhecê-lo pessoalmente faz pouco tempo, acho que 13, 14 anos. Pouco tempo diante dos 25 anos atrás de quando eu mandei essa fita para ele.